Estou vendo o VAR aqui o que aconteceu. Vamos lá? Vamos ao VAR. Analisando a situação aqui, chat. Dessa morte. Ó. Ó, tomei um peito. Ó, um peito, dois peitos, três, gelo, morri. Anula essa morte, mano, ou não? Você droppou o gelo e ainda morreu. Porra, pra tu ver, mano, é como que é a miséria, mano. Caralho, fomos humilhados, chat.